... já recebeu a sua coleção Primavera-Verão. Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, Mônica. O que é que você sugere pra gente? Olha, essa blusa da Sommer, olha as costas dela, tá maravilhosa. Olha o detalhe, o capuz. Você adorei. Tá linda, não tá? Olha só, essa calça também. É bárbara. Ela tem uma modelagem dela que chama push-up, que ela empina o bumbum, diminui o culote. Olha, tá linda. As mulheres vão amar essa calça. Adorei. E o sapato também, né, Mônica? Tá lindo. Olha o vermelho, esse detalhe. E é super confortável, você fica super linda, maravilhosa. Vai estar no desfile, tudo isso vai estar no desfile agora dia 26 do Maxi Shopping. Olha só, esse próximo look, gente, olha esse vestido, que maravilhoso. Estampado. Agora, primavera, verão 2009, é muita estampa, né? Muito colorido, muita alegria. Tá lindo. Olha atrás. O decote dele, que lindo. E com sandália também, fica super legal, né, com salto. E fica bonito também usar com rasteirinha dia a dia. Se você põe um sal, você fica mais arrumada. E com a rasteirinha fica dia a dia, fica super gostoso usar, né? E quais as numerações que você trabalha, Bete? Olha, PMG, GG também. Olha, gente, esse último look é um vestido longo, com decote maravilhoso. E você pode usar ele durante o dia, viu? Com rasteirinha, fica bem à vontade. Pode passear no shopping, pode almoçar, pode ir no supermercado. Olha que maravilhoso. E essa rasteirinha tá linda. Esse detalhe em strass, hein, Bete? Ai, tá maravilhoso esse detalhe, né? Tá lindo. E eu quero agradecer você, Joyce, que foi a nossa modelo. Muito obrigada. E também te agradecer, Bete. Obrigada pela simpatia, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.